Música Olá, o Em Dia com a Ciência está começando e hoje nós vamos falar de dois assuntos. O primeiro deles é o projeto de caracterização química de licor pirulinhoso de acássia e o segundo é o monitoramento da bacia do Rio dos Sinos. E para isso nós recebemos aqui no estúdio a professora Karin von Millen. Seja bem-vinda, Karin. Obrigada. Bom, Karin, sobre esse primeiro projeto de caracterização química de licor pirulinhoso, como é que ele iniciou? Bom, Karin, primeiramente gostaria de agradecer o convite, a oportunidade. Esse projeto, na verdade, ele já teve início em 2007, até um pouco antes. Ele é um projeto de interação entre diversas instituições, entre a Embrapa, a Ematera, a Fevale e com participação de outras entidades, onde o objetivo é estudar a cadeia do carvão, do carvão vegetal e da acássia no Rio Grande do Sul, por ser uma matriz energética muito importante, tanto economicamente quanto social. porque hoje, acredita-se que tem cerca de, entre 10 mil e 20 mil famílias envolvidas na produção de acássia. É uma quantidade muito grande nesse setor. Então, daí surgiu a preocupação. E esse estudo, ele é feito onde? Aqui na região mesmo? Como é que vocês avaliam isso? Na região. Parte do estudo é regional, né? E a parte do estudo que está sendo realizado nesse projeto específico, ele é feito mais no laboratório. E o assunto também foi tema de um mestrado, né? Sim, foi o projeto mestrado da Aline dos Santos Stolz. E também abordou todas essas questões mesmo. Sim. Na verdade, o foco do projeto dela foi a caracterização do licor pirolenhoso. O que é isso? Esse licor, ele é produzido a partir da fumaça de condensação de quando se queima o carvão, quando se produz o carvão da acássia negra. A acássia negra, originalmente, ela é utilizada, é produzida especialmente no Rio Grande do Sul para a produção do tanino, né? Porque o tanino é muito utilizado na indústria coreiro calçadista, para fazer floculante para tratamento de água, para fazer adesivos, entre outras propriedades, né? E é um setor muito forte no estado, até uma das duas maiores empresas do mundo estão situadas na região do Rio Grande do Sul. Então, esse é o principal foco da indústria, da produção da acássia. Estima-se que hoje, no Rio Grande do Sul, tem cerca de 20 mil hectares plantados, que é uma quantidade razoável, e uma produção de 44 mil toneladas de casca, e 3 milhões e 60 mil toneladas de madeira de acássia. E essa madeira, na verdade, é um subproduto da produção da acássia. Ela não é a principal matéria, né? O ganho econômico estaria na produção da casca. Dependendo, claro, das questões econômicas. No ano passado, já se colhia madeira com casca e tudo, porque não estava sendo viável economicamente a venda da casca. Então, isso tem algumas oscilações. Mas, não se teve uma preocupação muito grande no destino dessa madeira. Hoje, parte dessa madeira é exportada para o Japão, outra parte, a maior parte, é utilizada na produção de carvão. Onde, nas regiões onde se tem a plantação de acássia, já se construiu as carvoarias, às vezes pelos próprios produtores, né? Ou outras pequenas propriedades no entorno, construir essas carvoarias, feitas de tijolo, um sistema bastante simples, né? Que não exige nenhuma qualificação técnica específica, né? Para iniciar a produção do carvão. E é bastante rentável economicamente. Só que, com isso, esse carvão é produzido simplesmente pela queima e a fumaça vai para a atmosfera, né? E essa fumaça é riquíssima em compostos fenólicos, em ácidos, né? A maior parte do licor piroleoso é o ácido acético. Isso vai para a atmosfera. E como é que é feita essa transformação da fumaça para o licor? No campo, a Emater já desenvolveu alguns projetos de colocar um sistema de canos de PVC, né? Claro, tem um projeto de engenharia para se otimizar o processo, né? Mas são basicamente canos de PVC e torneiras onde essa fumaça é resfriada no cano e pinga em bombonas, né? E se coleta uma grande quantidade de bombonas por dia. Agora, a questão é o que fazer com essas bombonas do licor, né? Não adianta propor para o produtor fazer a instalação em todos os fornos e ficar acumulando aquelas bombonas de licor. Ou colocar o licor do rio, que também vai apresentar um outro impacto ambiental, né? Então, realmente, tem a necessidade de se desenvolver propostas economicamente rentáveis para esse licor. E como é que é o desenvolvimento desse projeto? Quais são as etapas, assim, de estudo? Bom, nesse projeto, especificamente, se simulou um forno no laboratório, né? Se construiu um forno com vidraria de... Uma vidraria que foi projetada para isso, né? De boro-silicato, dentro de um forno com controle de temperatura, né? E foi fazendo aquecimento da madeira, né? Se preparou os cavacos da madeira e iniciou o aquecimento a 100 graus até 550 graus a 50 graus por minuto, por hora, mais ou menos. E a cada 50 graus se coletava uma fração de licor, né? Então, com isso, a gente teria o licor pirolinhoso produzido em diferentes temperaturas, né? Para fazer a caracterização. E essa caracterização, depois, foi feita por cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas, né? Que é uma técnica de separação dos compostos e de identificação. É uma das técnicas mais poderosas que existe hoje para isso. Isso se utilizou para identificar. E para caracterizar o licor como um todo, se utilizou outras técnicas, né? Como o infravermelho, que é uma outra ferramenta importante. Ou análise por calorimetria exploratória, né? Também. Calorimetria diferencial de varredura, né? Também foi uma técnica utilizada para fazer a caracterização das temperaturas de... Onde ocorreria a pirólise, né? E o método Clásson também, que é um método para ver qual é o teor de lignina, qual é o teor de celulose e outras propriedades desse licor. Então, para ter um estudo mais abrangente da composição desse material. E o que foi observado? Quais foram os resultados desse estudo? O que foi identificado? Sim. No licor, se percebeu que a cada temperatura se obtinham compostos diferentes, né? Alguns apareciam em quase todas as frações, mas muitos apareciam em frações específicas, né? Então, isso pode até direcionar uma futura produção voltada para o licor e não para o carvão, né? A maioria desses compostos são fenólicos, né? São derivados do fenol. Muitos... Tem hidrocarbonetos também leves, né? Hexano, octano, compostos leves que até poderiam ser usados para outro fim. E compostos interessantes, talvez, para uso farmacêutico ou industrial, que seria o guaiacol, o egenol e alguns outros compostos que até podem ser usados com propriedades farmacólicas na área da farmácia. Ou esses fenóis também são riquíssimos para a produção de tintas, de adesivos, de resinas e outros materiais, né? Então, teria uma aplicação industrial que poderia ser bastante explorada para esse material. Ao contrário do que algumas aplicações que se encontram no campo, né? Que as pessoas tentaram tomar para ver se seria bom para a saúde, né? Isso não se recomenda em portas alguma, porque ela é riquíssima em fenóis, né? Em fenóis, muitos deles são tóxicos. Hoje, quem é que faz parte do projeto? Quem é a equipe mesmo que coordena isso? A coordenadora do projeto é a professora Ângela Beatriz Dívez Moura. Também faz parte o professor Fernando Dalponte Moriço. A professora Isabel Cristina Riegel, que hoje está na Universidade do Paraná, que foi a orientadora do mestrado da Aline, né? Eu sou co-orientadora. Co-orientadora. Isso. Também teve participação de alunos de iniciação científica, né? Três alunos de iniciação científica, que participaram muito ativamente do projeto. E fora o pessoal da Embrapa, da Ematera. Então, esse grupo está aumentando, né? Cada vez mais. E esse estudo, ele beneficia quem? São esses produtores de acássia? Quem é que está... Nesse momento, não vai beneficiar diretamente, porque a gente está num período de caracterização, né? Acredito que depois do próximo passo, onde se vai avaliar a viabilidade econômica de aplicação desse material, vai beneficiar as famílias dos produtores, certamente. Aumentando... Se criar um polo, digamos, de utilização desse material para biocombustível ou para aplicação industrial, certamente vai gerar um novo setor industrial. Então, provavelmente vai aumentar muito a renda do Rio Grande do Sul, né? Então, acho que é um benefício para várias pessoas. E, claro, o principal foco seria o benefício ambiental, né? Que esse não tem precedente, né? De realmente condensar essa fumaça e evitar que esse impacto ambiental tão grande seja causado diariamente, como é causado hoje. Então, ele já estimula também essa questão de preservação, apesar de agir também numa rentabilidade, né? Até mesmo para essas pessoas, da reutilização, até mesmo dessa fumaça, também tem essa questão do impacto ambiental. É, na verdade, se perde uma matéria-prima para o ambiente, né? O material que poderia ser uma matéria-prima para outra indústria, gratuita, digamos assim, que está sendo produzida, é um subproduto, né? Ela está causando um impacto seríssimo no ambiente, sem a menor necessidade, né? Enquanto isso, se está extraindo...